Água é? Tiago Lima, perigoso O cabra nunca chega com vontade de comer, porque senão se topa com o Tiago Abraço, gostoso Olha, eu não tô dizendo, mas deu com essa vida também, foi Mas que bicho, eu não sei não, eu perdi a fé, não quero nem saber Eduardo, você sabe o que é roscas? Sei É um pão redondo Que é distribuído no período da Semana Santa Isso, que simboliza a Semana Santa Mas se quiser comer no outro dia, também come rosca, gente É só isso, eu não tô comendo Olha aí, terça-feira, Semana Santa Hoje nós estamos na cidade de Serrinha Região agreste aqui do Rio Grande do Norte Cidade bela Povo guerreiro, um povo que ama a cultura E tem uma gastronomia muito boa E hoje nós vamos conhecer a fabricação da rosca O que é rosca? Aqui está uma tradição na Semana Santa As pessoas darem esmolas, né? Levar uma encomenda, levar um presente Aqui a gente chama de esmola Então, geralmente eles compram essas roscas Que é um pão, né? Bem temperado, bem gostoso Nós vamos procurar saber como é que é feita essa rosca Esse pão Daqui a pouco tem a do Bubu também Com as suas resenhas Enfim, fiquem ligados no canal Nordeste TV Se não tiver inscrito ainda Aproveita aí pra se inscrever Vai lá, deixa o like Compartilha, ativa os sinos de notificações E agora você tem a oportunidade Você que ama esse canal Nordeste TV E se tornar membro também Se torna membro lá Mensalmente você vai contribuir Pra que esse canal cresça e cresça com qualidade A cada dia Então, preciso da sua ajuda e da sua força Tá bom? Ninguém vai a lugar algum sozinho E aí galera Nós estamos no Aguiar Supermercado Aqui na cidade de Serrinha Pra gente mostrar Vamos mostrar a fabricação de rosca Eduardo, você sabe o que é rosca? Sei É um pão redondo Que é distribuído no período da Semana Santa Isso, que simboliza a Semana Santa Mas se quiser comer no outro dia Também come rosca, gente É só isso, o Doutor E procura lá em Dudu Bubu Vamos lá, vamos mostrar aqui Apega essa peça aí, viu? A fabricação de rosca, gente Tá aqui, ó Não, vamos mostrar agora aqui, Thiago Vamos aqui, Eduardo Eduardo, por favor, vem aqui Dá licença, vamos entrar aqui Pra mostrar essa galera Que faz Uma rosca maravilhosa Cadê o meu Ricardo? Ricardo, sangue bom Tá chegando aí Ricardo Obrigado por nos permitir Entrar aqui na cozinha, né? Na padaria de vocês aqui Eu sempre venho aqui Compro uma soldinha preta Porque realmente é gostosa E a massa daqui É tradição Você trabalha aqui há quanto tempo? Há uns 10 anos 10 anos, né? E você aprendeu onde? Fazer essa coisa tão gostosa assim? Vou aprender Aprender numa padaria vizinho aí Que tem de algum lado aí Valeu Vamos mostrar um pouquinho aqui Podemos entrar? Vamos lá, agarela Como diz o outro Cadê a agarela? Quero apresentar Ô, meu amigo, tudo bem? Meu nome é? É, Cleilson Hoje eu quero apresentar pra você Edu K18 Edu, bem-vindo, por favor Oi Oi, gente Cheguei Cheguei na parte melhor Que tem de uma padaria Onde está o Sponzeiro, é? É O Sponzeiro Nossa Ai, tudo Tá rapando um coco Não, Marco Mas vou deixar parte Da entrevista contigo Como é que é? Qual é o seu nome, amigo? O Alas O Alas, olha Ei, sai daqui Você é meu Viu, sai daqui Calma Você é o raspador, é? Também Faz parte Você já conheceu Edu K18? Já no futebol, né Edu? Conta a história direito aí Não, é no futebol É, ele chutava e eu agarrava Como é que é, Eduardo? Ele chutava e eu agarrava Que legal Você já falou É Cleilson, né? Isso, isso A preferência do meu amigo É moreno, viu? Eu sabia Eu disse que ele ia gostar Eu disse o Balilo Vai gostar de pegar Esses três morenão aí Aí conta pra gente Como é que você prepara Que você está preparando Aqui agora o cocorote É o cocorote Aqui eu adiciono aqui O coco Açúcar Manteiga E um fermento Que se chama fermento fresco Que é o gelado O que é? Qual é o nome? Meu primo Fermento fresco É? É teu primo Aí no momento Ele fica aqui um pouco Quando for daqui Lá pra mais ou menos Uma hora A gente volta de novo Retorna Pra gente concluir Os cocorotes Cara, muito legal Porque é tudo natural Você que nos acompanha aí Do sudeste Antes de estar pronto Olha como é lindo as cores O contraste que fica de cores E daqui Quando estiver pronto Vai ficar só uma cor Só que é aquele Alaranjado Muito interessante Esse outro aqui Também a mesma coisa? É Então gente Tudo muito natural Você que está assistindo Em São Paulo Rio Olha aqui como é bacana Coco colhido aqui mesmo Da região Tudo natural Nada Vamos dizer assim Empacotado Com conservante Não Eles tem tudo aqui natural E faz um trabalho Extraordinário Essa garotada Ali tem muita rapadura Essa rapadura Pode pegar uma ali Só pra gente mostrar Olha aqui Encoste aqui Tiago Por favor É essa rapadura Que você usa pra fazer A solda Solda preta Solda preta, né? É É ralação, né? E a rapadura de boa qualidade Também, tá vendo gente? Pronto Aqui ó Isso aqui ó Eduardo, quer experimentar Eduardo? Na soldinha? Não Olha aqui ó Isso aqui é a solda A solda preta Ana Maria Braga Aqui pra experimentar É uma delícia Gente Uma delícia mesmo Aqui vai o mel da rapadura Isso aí vai O mel Cravo Erva doce É Água E o mel derretido O mel normal Puro Sim, né? Aí o cravo Erva doce Que dá o cheiro Aí na rapadura Entendeu? Aquele gostinho Sim, sim E o que é bacana Gente É que isso aqui É bom até Para as pessoas Que estão com problema De anemia É indicado, né? É realmente Uma solda maravilhosa Uma broa Ou um pão de mel Como é conhecido Lá no Rio de Janeiro Muito gostoso Eu recomendo Então Aguiar Supermercado Aqui no centro De Serrinha Vamos mostrar então Agora Cocorote, né? Tem um Cocorote aí? E aí, gostou? Não dá delícia Vamos mostrar a rosca agora Daqui a pouco A fabricação Qual? Você vai comer rosca já? Não Vai sair Ganhar uma, viu? Ah, que grossa, né, Thiago? Obrigado A bebê é resfriada Tá bom Ele fica quanto tempo assim? Bom, esse da compra Ele fica aí Mas vai sair duas horas Ah, para inchar, né? Tá certo É porque você me perguntou Eu sou profissional em rosca A minha dura cinco segundos Em banho-maria A baixada vai ter um ponto só Relaxa o cara aí Quer ideia, irmão? Vamos mostrar a rosca hoje Entendeu? Vamos mostrar a rosca Porque eu trouxe um cara Especialista nisso aí, né? E aí não barge Quanto a rosca Sim, mas cadê a minha? Será que eu ia me dar a rosca, não foi? Calma Tá chegando aí Tá aqui os profissionais da rosca, né? Nós estamos falando muito da rosca Porque é o período em que as pessoas Compram isso aqui Para levar de presente na casa de alguém É uma tradição aqui no Nordeste A troca de rosca De presente, de esmola Não é presente É esmola Que a filha dá aos padrinhos Às vezes os padrinhos dão aos afilhados Não é presente É a Semana Santa em esmola Cidades Mola O presente é no Natal Nossa mãe Cada coice Mas tudo bem Nossa senhora Cada coice, né? É isso É assim mesmo Tem corte, não Então Isso aqui é muito bacana Você que mora em outras regiões Não conhecia Quero mandar um alô também Para uma menina muito top A Tatiane Ela faz um trabalho lindo Lá em Manaus Na Amazonas Na comunidade Ribeirinho Tem mais de 60 mil inscritos No canal dela E quem sabe em breve Nós estaremos aí fazendo um trabalho lindo com você também Agora lá não dá não Tem umas cobras grandes Mas tal Duma sucuri, meu irmão Meu amor Eu domino qualquer cobra Então gente, olha aqui Parabéns para vocês, tá? De coração De coração Os meninos bacanas Batalhadores Olha aí Pode segurar Eduardo, suas considerações Ai, gostei Gostei de vir aqui Rever os amigos, né? Aproveitar e mandar um alô aqui Para meu amigo Guilherme Geoge Neto Toder Lá da Baixada da onde? Da Altiga Da Baixada da Altiga Ai Ai, Juninho Juninho Motakis, né? Quero fazer uma viagem com vocês Juninho Quer falar alguma coisa? Vai falar Não, não Ele quer ver o Zap Depois eu tô aqui Mesmo no início atualmente Só agradecer mesmo Pela presença de vocês E A tradicional da casa Que se chama A Sauda Preta Essa aqui é de verdade Tradicional Até pro Rio de Janeiro já Tá sendo exportada Ah, tá Graças a Deus Pronto Tenho que agradecer a vocês Pela presença Quer falar alguma coisa aí, amigão? Só agradecer também Pela presença Pela oportunidade De mostrar no trabalho da gente Que graças a Deus Nós tá aqui Mais de 11 anos Juntos E Sempre crescendo Agradecer a vocês E Mandar um alô aí também Pra galera da Baixada da Altiga Galera do Fluminense Vamos com tudo, viu? Semifinal do Independente Tamo junto Valeu Isso, obrigado O importante é Às vezes Mostrar esse trabalho Porque não é tão reconhecido, né? Não é valorizado Que são tipo Padeiro Que é escondido lá dentro Só é visto mesmo Só quem trabalha mesmo Aqui no supermercado Que entra e sai Mas é bom Ver essas pessoas guerreiras Esses homens trabalhadores Não só aqui Como em qualquer canto Que tem, né? Qualquer emprego É gratificante Então é isso Eu fiquei super feliz Ai, amei a rosca Ai Adorei mais Ai, mais e mais Esses padeiros E vou voltar Mais vezes aqui Viu, gente? Me liga Me segue É isso aí Arroba Edu Underline K18 Por que 18? Porque eu tinha 18 anos Quando eu fiz Você já tem uns 30 anos Tem nada a ver É mentiroso No Instagram Tira da época do Orkut Você era da época do Orkut É, não sei nem que me siga Orkut O cara do Alexandre Também era pra dele, né? É, né? Pois é O cara do Alexandre Então, galera É isso aí Curiosidade Brincadeiras e tal O Eduardo é um cara top É uma pessoa profissional Que brinca Eu sei que tem aqueles críticos e tal Mas é uma brincadeira bacana Os meninos aqui sabem Do nosso trabalho Do nosso profissionalismo E a gente tá aqui Pra brincar Pra resenhar Pra levar um pouco de alegria Pra você que curte O canal Nordeste TV Tem gente esperando aí Todas as noites Reclama Quando a gente não coloca vídeo É A gente transpira aqui Tá muito quente Quero um live Mais live Calma, gente Vai chegar o fim das lives Na política A maior audaz A cidade todinha Valeu, galera Até a próxima E vamos avançar sempre Boa Semana Santa pra vocês Tchau Eduardo vai falar Sobre a queimagem da rosca O tempo certo O tempo que Não pode passar Muito tempo, né, irmão? É É no máximo de De 8 a 10 minutos Se passar de 10 minutos O que é que acontece, Eduardo? Ah, eu não sei, gato Porque a minha rosca Eu queimo Só a noite É o troço Não é? Queima, né? Você já passava Do tempo? Queima muito? Olha, o máximo aqui É 10 10, 15 minutos Se passar disso aí Fala o quê? É o tempo que eu tô na praia Pra bronzear o bumbum É 10 minutos Fica a rosca dourada Queima, queima É, cara, é muito sensível Tem presente pra gente aí Tem presente, Eduardo Ai, coelhinho Da Páscoa Que traz pra mim Um golpe dos bumbum Eito, é lindo Menino? Tô bom Ai, que galeguinho lindo Ô, galeguinho Prazer Tudo bom Fala, meu amigo O que é que é isso aqui? É rosca Rosca de supercada É Rosca da casa Tudo pra mim? Tudo pra mim? É Olha aí Todo mundo vai ganhar Eduardo Olha Olha que arrosca Vai levar os bumbum Todinho, é, menino? Presentear nossos seguidores Então, gente Obrigado aí Seus proprietários Dona Cesta Seu Carlos Aguiar Que são pessoas que nos recebem Super bem aqui Enilde Enilde das cabras Daqui a pouco a gente vai conversar Com ela também Enilde Das cabras Ela faz queijo de leite de cabra Cria, pô É sério Obrigado, viu, nego? Valeu Então, gente É isso aí Um abraço mais uma vez Obrigado E agora nós vamos degustar Daqui a pouco Essa rosca Valeu Como é que tá as cabras? E as coisas tá tudo na Santa Pai É, meu filho? É, meu filho De queimar Tiago é Tiago Lima O perigoso O cabra nunca chega Com vontade de comer Porque senão Se topa com o Tiago Cadê a Nilde das cabras? Venha pra cá Tá filmando não Tá filmando não Venha Tá não Venha Fala com o Tiago Fala com o Tiago Pra não filmar Tiago, não filme Tiago Não filme Venha Venha que você tá bonita Venha A senhora é uma menina De 30 anos Cuida aí Vire ele Vem pra cá E a cabra safada Tá bonita Me dá abraço Gostoso Olha, eu não sei Olha, eu não tô dizendo Mas deu pra essa vida também Foi Foi Mano, que bicho Eu não sei não Eu perdi a fé Não quero nem saber Tô bonito É, você tá rindo Eu vou lá se dar azar, moleque Vai, bota pra rua Se dá azar Bota pra rua E se não aceitar Bolsonaro Na minha casa Não entra Vai dar cunhinha a sua cara Vai, vai muito Aí tem escutado o Tiago Não quero nem saber Do Tiago mais Tiago, agora eu vou beber cachaça Isso tá demais, minha filha Ah, eu vi com meus dois olhos Lá no chão E o cachorro lamber na boca Ah, filha Que tristeza, meu papai do céu Melhor que não tivesse nascido Joaquim, olha PT doente Aqui na minha casa É, PT Vai dar PT Olha, tá vendo A senhora souber disso Vou dar ele pra correr De liga É, já passamos lá no mercado Fizemos uma matéria bonita Sobre o mercado Da sua filha Realmente top, viu Passamos aqui pra lhe desejar Uma ótima semana santa Pra você também Que Deus te abençoe E te guarde cada vez mais Eu vejo a orinha sem ninguém Porque, olha Estraga o negócio de PT De PT Não, mas o PT O tempo PT botou pra descer Pergunta aí, cadê O que foi que Lula fez até agora É tudo Não tem mais pistas Não tem mais nada Você vai pra Natal Riscando a vida Ah, o governador aumentou os impostos Acabou com tudo Que era assim A Bolsa Família caindo pro terra Ele perdeu Pra Oh, Deus maravilhoso Eu tô de peito lavado Grita pro PT, seu povo preto Pra tu ver Porta essa cabra É Cabra certa É igual Como é que dá-se no mundo Desse jeito de PT Se fosse Se fosse de Bolsonaro Se fosse de Bolsonaro Não faltava nada pra ele Não era Passa a cachorra Que tudo entra aqui Vai em casa Tá bom, meu amor Dá um abraço Tchau É tudo de bom Olha aí, galera Já cheguei do Aguiar Supermercado A tradição não para A doutora Jéssica também Gosta dessa rosca Desse pãozinho temperado Eu vou passar as mãos dela Nesse exato momento Muito obrigado Por nos receber Você é uma menina top Que nos ajuda muito E por isso brilha tanto Aqui nessa região Obrigado, amiga Muito obrigado Obrigado ao Supermercado Aguiar E obrigado a você, Marcos Ponte Pelo belo trabalho Que vem fazendo aqui Na nossa região Agresti E nos deixando atualizados De tudo Perde uma live Não, não perco nenhuma Até de madrugada, né? Essas são as melhores Valeu, gente É isso aí E...